a ativa ordinária da vigéria legislatura. A presidência solicita que os deputados façam seus registros biométricos no terminal. Estão suspensos o trabalho, retomando daqui a pouco. Para declarar reaberta a primeira reunião extraordinária da Comissão de Participação Popular da segunda sessão legislativa ordinária da vigéria legislatura. A presidência informa que não há ato a ser lida por se tratar da primeira reunião dessa comissão nesta sessão legislativa. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento dos seguintes ofícios. Do prefeito de Montes Claros, agradecendo o convite para participar da audiência pública na Câmara Municipal do dia 3 de novembro. Dois ofícios da Secretaria do Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, prestando informações relativas aos requerimentos 11.303.2022 e 2.186.2023. Dois ofícios do Departamento de Edificações, Estradas e Rodais do Estado de Minas Gerais, e DRMG, prestando informações relativas ao requerimento nº 737 e 3.384.2023. Dois ofícios da Secretaria do Estado de Infraestrutura e Mobilidade, prestando informações relativas ao requerimento nº 737 e 2.752. Cinco ofícios da Secretaria do Estado de Saúde, prestando informações relativas aos requerimentos nº 922, 1.386, 2.748 e 3.381.2023, e requerimento de comissão de 2.128.2023. Da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento nº 923, 2.3.2023. Da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte, prestando informações relativas ao requerimento nº 1.143, 2.023. Da Secretaria do Estado de Desenvolvimento Social, prestando informações relativas ao requerimento nº 1.381, 2.023. Do Ministério do Trabalho e Emprego, prestando informações relativas ao requerimento nº 1.383, 2.023. Dois ofícios da Polícia Militar de Minas Gerais, prestando informações relativas aos requerimentos nº 2.039, 2.187, 2.023. Quatro ofícios da Secretaria do Estado de Educação, prestando informações relativas aos requerimentos nº 2.040, 2.166, 2.187, e 2.205, 2.023. Da Companhia de Saneamento Minas Gerais Copasa, prestando informações relativas ao requerimento nº 2.194, 2.023. Da Companhia Energete Minas Gerais SEMIC, prestando informações relativas ao requerimento nº 2.195, 2.023. Da Presidência da República, prestando informações relativas ao requerimento nº 2.284, 2.023. Da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, prestando informações relativas aos requerimentos nº 2.754, 3.381, 2.023. E ao requerimento de comissão 2.128, 2.023. Da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, prestando informações relativas ao requerimento nº 2.754, 2.023. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento da discussão e votação de proposição da comissão sobre a mesma requerimento dos deputados, doutor Jean Freire, Marquinhos Lemos e Cristiano Silveira. Os deputados que subscrevem requer de vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 5º do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater o andamento do projeto de pavimentação e recapiamento da BR-367 e sua manutenção, tendo em vista as precárias condições de trafegabilidade desta rodovia. Em votação, o requerimento. Os deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de comissão de número 4.651, a deputada que subscreve requer de vossa excelência seja encaminhada ao procurador-geral adjunto do Ministério Público de Minas Gerais a pedido de informações acerca de eventual planejamento desta instituição para a convocação e nomeações para o cargo de analista pedagogia, bem como se há expectativa de criação de novas vagas. Assino esse requerimento, deputada Lohana. Em votação, o requerimento. Os deputados e deputadas que eu aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento de comissão número 4.661, de 2023. As deputadas e os deputados que subscrevem requer que seja realizada audiência pública para debater a necessidade de reestruturação para melhorias do programa Bolsa Reciclagem, criado pela Lei nº 19.823, de 22 de novembro de 2011, regulamentado pelo Decreto 45.975, de 4 de julho de 2012. Assino esse requerimento, deputada Lohana, deputada Ana Paula Siqueira, deputada Andréa Jesus, deputada Bela Gonçalves, deputada Betão, deputado Celinho, deputado Cristiano de Silveira, deputado Dr. Jean Freire, deputado Lelec Pimentel, deputada Leninha, deputado Lucas Lamar, deputada Macaé Varisso, deputado professor Cleito. Requerimento de Comissão nº 4.735, de 2023. Os deputados que subscrevem requer de vossa excelência seja encaminhada à Secretaria de Estado da Fazenda, SEF, e à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAC, pedido de providência para que seja regulamentado o artigo 4º da Lei nº 24.398, de 14 de julho de 2023, que isentou do IPVA os veículos de propriedade de associações comunitárias, entidades sociais sem fins lucrativos, hospitais filantrópicos ou da rede do Sistema de Saúde, SUS e associações, desde que tenha sido declarado de utilidade pública de consórcio microregional de saúde. Assino esse requerimento, deputado Ricardo Campos. Requerimento de nº 4.737, de 2023. O deputado que subscreve requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Governo, SEGOV, e à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAC, pedido de providência para que seja regulamentado o artigo 5º da Lei nº 24.398, de 14 de julho de 2023, que concedeu a anistia das dívidas das Santa Casa e dos hospitais filantrópicos com a Companhia Energética Minas Gerais, CEMIG. E que o valor total dessa concessão de anistia seja deduzido da próxima distribuição dos lucros relativa à participação acionária da CEMIG, como sugestão para a regulamentação. Assino esse requerimento, deputado Ricardo Campos. Requerimento em comissão de nº 4750, de 2023. Os deputados que subscrevem requerem que seja realizada a visita às obras de pavimentação da rodovia MG 402, no trecho entre Pintópolis e Urucuia, e da ponte sobre o rio São Francisco, no município de São Francisco, para acompanhar os andamentos da obra. Assino esse documento. Deputado Ricardo Campos e deputado Leleco Pimentel. Requerimento em comissão 4751, de 2023. Deputado que subscreve requer de vossa excelência seja encaminhada à Secretaria de Estado do Governo, Segovia, em Belo Horizonte, pedido de providência para a criação de um comitê gestor composto pelo Departamento de Estado de Rodais, Minas Gerais, pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, pelo Ministério Público de Minas Gerais e pela Comissão de Participação Popular da Assembleia Legislativa, para acompanhar as obras da ponte do rio São Francisco, entre São Francisco e Pintópolis, de asfaltamento da rodovia MG 402, entre Urucuia e Pintópolis, e para acompanhar o encerramento dos contratos da referida obra que foram interrompidos. Solicito ainda que as câmaras de vereadores e prefeitos dos municípios de São Francisco, Urucuia e Pintópolis, além de um representante da sociedade civil de cada município, seja convidado para o referido comitê gestor. Assino esse requerimento, deputado Ricardo Campos e deputado Lelec Pimentel. Requerimento em comissão de número 48, 73, de 23. O deputado que subscreve requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de Governo, Segovia, pedido de providência para dar apoio e atuar junto aos órgãos estaduais responsáveis porque o distrito de Leliveldia e a comunidade quilombola de Vai Lavando, situado no município de Perí, seja basado com água da repreja de Irapé. Assino esse requerimento, doutor Jean Freire. Requerimento número 48, 74, de 2023. O deputado que subscreve requer seja encaminhado ao presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido de providência para que seja dado conhecimento a todas as grandes mídias do país sobre a realização da 15ª reunião ordinária dessa comissão que debateu, a pedido dos moradores, a pavimentação da BR-367, na entrada da cidade de Berilo, que se encontra em péssimas condições de tráfego e que vem provocando graves acidentes. Assina esse requerimento, doutor Jean Freire. Requerimento número 48, 75, de 2023. Os deputados que subscrevem requeram que seja encaminhado à Comissão de Viação e Transporte da Câmara dos Deputados em Brasília, pedido de providência para debater em audiência pública a pavimentação e manutenção da BR-367 e as condições da Ponte de Madeira ainda existentes nessa via. Assino esse documento, esse requerimento, o deputado doutor Jean Freire e o deputado Cristiano Silveira. Requerimento em comissão de número 48, 76, de 2023. Os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência seja encaminhado à Organização das Nações Unidas, ONU, representação no Brasil, em Brasília, pedido de providência para que se apure as denúncias realizadas pelos participantes da 15ª reunião ordinária de que há um processo de discriminação racial que leva à não-pavimentação e manutenção das condições precárias da BR-367 na região do Algecetion, em Minas Gerais, dificultando o acesso e deslocamento da população que é predominantemente negra. Assino esse requerimento, deputado doutor Jean Freire, deputado Cristiano Silveira. Requerimento de 1,48, 77, 23. Os deputados que subscrevem requerem que seja encaminhado ao Ministério da Igualdade Racial em Brasília o pedido de providência para que se apure as denúncias realizadas pelos participantes da 15ª reunião ordinária de que há um processo de discriminação racial que leva à não-pavimentação e manutenção de condições precárias da BR-367 na região do Alto de Equitão, em Minas Gerais, dificultando o acesso e deslocamento da população que é predominantemente negra. Assino esse requerimento, deputado doutor Jean Freire, deputado Cristiano Silveira. Troquei de olho, mas não preciso abusar, senão. Requerimento de número 48, 79, 23. O deputado que subscreve requerem que seja encaminhado ao Departamento Nacional de Instrutura de Transporte de Enite, em Brasília, o pedido de providência para que seja construída a ponte provisória da BR-367 na entrada da cidade de Berilo com apoio do Exército, e da mesma forma como foi feito na região do Bairro de Equitão. Assino esse requerimento, deputado doutor Jean Freire, deputado Cristiano Silveira. Requerimento de número 48, 80, 23. Os deputados que subscrevem requerem que sejam encaminhados ao comando do Exército, SEX, em Brasília, o pedido de providência para que apoie o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte na pavimentação e manutenção da BR-367 e das pontes de madeira, que se encontram em péssimas condições de tráfego. Requerimento assinar pelo deputado doutor Jean Freire e deputado Cristiano Silveira. Requerimento de número 48, 81. Os deputados que subscrevem requerem seja realizada visita ao Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte em Brasília, DENIT, para tratar da pavimentação e manutenção da BR-367 e as condições da ponte de madeira que ainda existem nessa via. Assino esse requerimento, deputado doutor Jean Freire, e deputado Cristiano Silveira. Só que só são 18 requerimentos, só dessa ponte. Se a gente está aí, pode jogar. É mais que eu sabia. 48, 82. Requerimento de 2023. Os deputados que subscrevem requerem ser encaminhados ao Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania em Brasília, pedido de providência para que se apurem as denúncias realizadas pelos participantes da 15ª reunião ordinária de que há um processo de discriminação racial que leva à não-pavimentação e à não-manutenção das condições precárias da BR-367 na região do Alto Direito de Minas Gerais, dificultando o acesso e deslocamento da população que é predominantemente negra. Assino esse requerimento, deputado doutor Jean Freire, e deputado Cristiano Silveira. Requerimento de número 48, 83, 2023. Os deputados que subscrevem requerem, nos termos regimentais, seja realizada visita ao Ministério do Transporte em Brasília para tratar da pavimentação e manutenção da BR-367 e as condições da ponte de madeira que ainda existem nessa via. Assino esse requerimento, deputado doutor Jean Freire, e deputado Cristiano Silveira. Requerimento em comissão de número 48, 84, 23. Os deputados que subscrevem requerem que seja realizada a visita à BR-367 no município de Beria para verificar as condições dessa via e suas pontes de madeira que se encontrem em condições precárias. Que seja convidado o superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, DENIT, no estado de Minas Gerais. Assino esse requerimento, deputado doutor Jean Freire, e deputado Cristiano Silveira. Requerimento em comissão de número 48, 85. Os deputados que subscrevem requerem de vossa excelência nos termos regimentais para que seja realizada anualmente visita a toda a extensão da BR-367 no estado para verificar as condições dessa via. Assino esse requerimento, deputado doutor Jean Freire, e deputado Cristiano Silveira. Requerimento em comissão de número 48, 86, 23. Os deputados que subscrevem requerem sejam encaminhados aos deputados federais da bancada mineira e aos senadores da República, representantes de Minas Gerais, as notas taquigráficas da 15ª reunião de nada dessa comissão que tenha por finalidade debater o pedido de moradores à pavimentação da BR-377 na entrada da cidade de Berilo, que se encontram em péssimas condições de tráfego e que vêm provocando graves acidentes. Assino esse requerimento, deputado doutor Jean Freire, e deputado Cristiano Silveira. Requerimento na comissão de número 48, 87, 23. Os deputados que subscrevem. Requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMAD, em Belo Horizonte, pedido de providência para que sejam agilizados os processos de concessão de licença ambiental relativo aos projetos de pavimentação e obras da construção da melhoria nas pontes da BR-367 na região do Alto de Equioia, quando for submetido a esse órgão. Assino esse requerimento, deputado doutor Jean Freire, deputado Cristiano Silveira. Requerimento de número 48, 88, 2023. Os deputados que subscrevem requerem de você sereno nos termos do artigo 103. Seja encaminhado ao superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte de NIT, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido de informações detalhadas sobre os contratos de manutenção da BR-367, quais são as empresas contratadas, quais os prazos e valores envolvidos e a situação atual da realização de serviços de manutenção. Assino esse requerimento, deputado doutor Jean Freire, deputado Cristiano Silveira. Requerimento de número 5005, 2023. A deputada que subscreve requer que seja realizada visita a bacia de contenção de águas pluviais do Córrego Imbiriçu, nas imediações do bairro Amarante, Vila Cricina, São Luís e Adjacens, na região do Imbiriçu, no município de Betim, para averiguar a área que recebe as águas pluviais e neutraliza a possibilidade de inundações de bairros e juzantes, incluindo os bairros da periferia. Grandes conjuntos habitacionais, incluindo o bairro da região central da cidade, incluindo equipamentos públicos, como escolas e o hospital regional. Assino esse requerimento à deputada Leninha. Requerimento de número 5084, 2023. O deputado que subscreve nos termos do artigo 100, paráfroquia do Regimento Inter, seja realizada a audiência pública para debater a implantação do escritório de apoio técnico de Almenara da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, com a DEVASF. Assino esse requerimento, o deputado doutor Jean Freire. Requerimento de comissão número 5123, 2023. A deputada que subscreve. Requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado do Governo, Segovia, em Belo Horizonte, pedido de providência para que seja desenvolvida política pública com a finalidade de ampliar e viabilizar o acesso da população às escolas de aviação civis profissionalizantes em Minas Gerais. Há exemplos da realização do fomento no setor de estabelecimento de cotas e bolsas. E o que se justifica, tendo em vista o alto custo das aulas práticas e teóricas, que faz com que os jovens e adultos com baixa renda não tenham a possibilidade de exercer a profissão de piloto. Assino esse requerimento à deputada Lohana. É porque fechou o Carlos Pratos, aí já vai lá para perto de Vinó. Requerimento de comissão número 53-39-2023. O deputado que subscreve requer que seja realizada a audiência pública para debater a implementação do centro oncológico no município de Porteirinha, no norte de Minas. Assino esse requerimento o deputado Ricardo Campos. Requerimento de número 54-27-2023. O deputado que subscreve requer que seja realizada a audiência pública para debater a adesão do plano de regime de recuperação fiscal pelo Estado em face da nova reforma tributária, com a participação do deputado federal Reginaldo Lopes, coordenador do grupo de trabalho da Câmara Federal, que cuidou dos estudos e propósitos da reforma tributária. Assino esse requerimento, deputado André de Jesus. Requerimento de número 55-21-2023. O deputado que assina esse requerimento requer que seja realizada a audiência pública no município de Belo Horizonte para debater a pavimentação da LMG-654, Estado daquele Liga BR-365, no município de Montesclavos, até o distrito de São João do Vereda, com a presença do governador de Minas, Romeu Zema. Assino esse requerimento, deputado Ricardo Campos e deputado Eleninha. Requerimento de comissão número 55-22-2023. Os deputados que assinam esse requerimento requer que seja encaminhada a prefeitura municipal de Montesclavos da Câmara Municipal de Montesclavos pedir de providência para que analise a viabilidade de atuação conjunta com o governo de Minas Gerais para a pavimentação da estrada LMG-654, que liga a BR-365, no município de Montesclavos, até o distrito de São João do Vereda, no sentido da Coração de Jesus, considerando a disponibilização de recursos orçamentais, tanto da prefeitura municipal de Montesclavos, quanto das imensas parlamentares dos deputados estaduais. Assino o requerimento, deputado Ricardo Campos, deputado Eleninha. Requerimento de número 55-23-2023. Os deputados que assinam esse requerimento requer que seja encaminhado ao DR-MG e à CEINFRA, pedido de providência para que solicite, junto à empresa Eco-135, concessionária que administra as rodovias que ligam o município de Curvelo ao município de Montesclavos, a doação de materiais necessários ao cascalhamento de estrada LMG-654 para garantir a segurança e condições de drenagem na LMG-654, uma vez que o DR-MG alega não haver cascalhamento licenciado para o atendimento às demandas da região do entorno do município de Montesclavos. Assino esse requerimento, deputado Ricardo Campos, deputada Eleninha. Requerimento de número 55-24-2023. Os deputados que assinam esse requerimento requer que seja encaminhado ao prefeitura municipal de Montesclavos a pedido de providência para que a prefeitura manifeste o interesse no município da estrada LMG-654, que liga a BR-365 do município de Montesclavos até o distrito de São João do Veredo, no sentido Coração de Azul. Assino esse requerimento, deputado Ricardo Campos, e deputada Eleninha. Requerimento de número 55-28-2023. O deputado que subscreve esse requerimento requer que seja realizada a visita ao trecho da rodovia LMG-654 do município de Montesclavos para verificar as condições de sua trafegabilidade. Requer ainda que a visita seja realizada com a presença de representantes da Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias, e do Departamento de Estado de Rodais de Minas Gerais. Assino esse requerimento, deputado Ricardo Campos. Requerimento de comissão de número 56-90-2023. O deputado que subscreve requer que seja encaminhado ao secretário de Estado de Saúde, pedindo informações junto à pessoa do seu secretário, senhor Fábio Baqueretti, Vitor, quais os motivos pelos quais o município de Vazelândia e o Hospital Nossa Senhora Aparecida não estão recebendo soro antiescorpiônico produzido pela FUNED, Fundação Ezequiel Dias, e distribuído gratuitamente a todas as unidades hospitalares do país, uma vez que, recentemente, duas crianças picadas por escorpião na zona rural daquele município vieram a óbito devido à falta do antídoto naquela unidade de saúde. Assino esse requerimento, deputado Ricardo Campos. Requerimento de comissão número 56-88-2023. O deputado que subscreve requer que seja encaminhado à secretaria de Estado de Saúde, pedido de providência para que se realiza uma campanha com foco na prevenção de combate ao escorpião promovida pela própria secretaria de Estado de Saúde em todo o município de Vazelândia, uma vez que duas crianças vieram a óbito nesse município, recentemente, vítimas de picada de escorpião. Uma delas, Tales Miguel Gonçalo da Silva, com sete anos, falecida em 28 de outubro de 2023. Assino esse requerimento, deputado Ricardo Campos. Requerimento de número 56-94-2023. O deputado que subscreve requer que seja encaminhado ao secretário de Estado de Saúde, pedindo de informação sobre os relatórios de informação do SINAM, Sistema de Informações de Agravos de Notificações, que, por força de legislação, obriga os entes federais a fazer as informações das referidas notificações para a correta identificação da realidade epidemiológica de determinada área geográfica. O seu uso sistemático e de forma descentralizada contribui para a democratização da informação, permitindo que todos os profissionais de saúde tenham acesso à informação e se tornem disponíveis para a comunidade. É, portanto, um instrumento relevante para auxiliar o planejamento da saúde, definir prioridade de intervenção, além de permitir que seja avaliado o impacto das intervenções. Nesse sentido, vim solicitar os relatórios com todas as notificações dos períodos compreendidos de 1 de 1 de 2017 a 20 de ano de 2023. Assino esse requerimento, deputado Ricardo Campos. Requerimento de número 5696-2023. O deputado que se subscreve requer que seja encaminhado ao presidente da Fundação Instalar de Saúde de Vazelândia, pedido de informações sobre essa entidade mantenedora do Hospital Nossa Senhora Aparecida, Unidade Hospitalar que é para o Serviço de Saúde ao Sistema 1 de Saúde, na pessoa do seu diretor, presidente Genildo José dos Santos, para a prestação de informações detalhadas referentes às informações do SINAM. Sendo os relatórios com todas as notificações dos períodos compreendidos em 1 de 1 de 2017 a 20 de ano de 2023, nos moldes da portaria de consolidação 04-2017, portaria de consolidação GM-MS-2017, portaria de consolidação 05-2017, que deverá, entre outras informações, conter a ficha de investigação do SINAM e, respectivo, o número de cada notificação. Assine este requerimento, deputado Ricardo Campos. Requerimento de comissão número 5699-2023. O deputado que se subscreve requer a vossa excelência no termo do artigo 103, parágrafo 3º do Regimento Interno, seja encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde em Vazelândia, pedido de informações solicitando ao município de Vazelândia e à Secretaria Municipal de Saúde de Vazelândia, na pessoa de sua secretária de Saúde, Célia de Fatma Fialho Dias, para prestar informações detalhadas referentes à informação do SINAM. Sendo os relatórios com todas as notificações do período compreendido em 1 de 1 de 2017 a 20 de ano de 2023, nos moldes da portaria de consolidação 04, portaria de consolidação GM-MS 2017-2023, portaria de consolidação 05-2017, portaria de consolidação GM-MS 2017-2023, portaria de consolidação 05-2017, que deverá, entre outras informações, conter a ficha de investigação do SINAM e o respectivo número de cada notificação. Assine esse requerimento, deputado Ricardo Campos. Requerimento de número 63-18. O deputado que ele subscreve requer que seja realizada audiência pública para debater e avaliar a execução do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF, no Estado de Minas Gerais. Assine esse requerimento, deputado Leleque Pimentel. Requerimento de comissão, número 63-19-2023. O deputado que ele subscreve requer de vossa excelência ser realizada audiência pública para debater os procedimentos para acesso à implementação do Programa Nacional de Crédito Fundial promovido pelo governo federal. Essa importante política pública contribuirá para a geração de trabalho, renda e inclusão social, com isso promovendo o fortalecimento da agricultura familiar no Estado de Minas Gerais. Assine esse requerimento, deputado Leleque Pimentel. Requerimento de comissão de número 67-85-2024. A deputada que ele subscreve requer que seja realizada audiência pública para debater o transcurso dos 40 anos do movimento das diretas já, que teve ampla participação mineira, bem como salientar a relevância de personalidade da política mineira e brasileira que a ele se dedicaram e propiciar um debate acerca da vivência democrática na vida política brasileira desde então. Assine esse requerimento, deputada Lohana. Requerimento de número 68-73-2024. O deputado que subscreve requer que seja realizada audiência pública para debater com a presença do diretor do Departamento de Estrada e de Rodagem do Estado de Minas Gerais, DRMG, a condição de tráfego dos seguintes vias no seguinte trecho. Primeiro, LMG 630, Mata Verde, Almenara. LMG 638, Jordânia, Almenara. LMG 638, Almenara, Bandeira. LMG 405, Jacinto, Santo Antônio de Jacinto. LMG 406, Almenara, Rubim. MG 105, Jequitinhonha, Fronteiras do Vale. MG 105, Jequitinhonha, Pedra Azul. MG 205, Joaíma, Rio do Prado. MG 406, Palmópolis, Rio do Prado. MG 406, Almenara, Distrito Pedra Grande. MG 105, Pavão, Pedra Azul. MG 214, São Gonçalves do Rio Preto, Capelinha. MG 205, Rio Pardo da Felizburgo. MG 11, Capelinha Santa Bárbara. Assina esse requerimento o deputado doutor Jean Freire. MG Fürthball. Capelinha Santa Bárbara. Da Capelinha Santa Bárbara. Mas é, é 211. E eu acendo. Obrigado. Obrigado. Requerimento de comissão de número 6937. Os deputados e deputadas que subscrevem, é que é que seja realizada a audiência pública para debater a campanha da Fraternidade 2024, cujo tema é fraternidade e amizade social. E o lema é Vós sois todos, irmãos e irmãs. Assinem esse requerimento, deputado Heleninha, deputado professor Cleide, deputado Leleque Pimentel. Os deputados que subscrevem requerem que seja formulado o voto de congratulações com participantes da Conferência Nacional de Educação, Conai, pela resolução que determina a revogação do novo ensino médio e da Base Nacional Comum Curricular. Requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação ao Ministério da Educação, na Esplanada dos Ministérios, Bloco L, Edifício Sede e Anecos, no CEP 70-047-900, Brasília, Distrito Federal. Assinem esse requerimento, deputado Leleque Pimentel, deputado Marquinhos Lemos, deputado Ricardo Campos, deputado Dr. Jean Freire. Requerimento. Os deputados que subscrevem requerem que seja formulado o voto de congratulações com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, pelo anúncio das ações do governo federal na primeira visita do presidente Lula a Minas Gerais, com a presença de oito ministros de Estado, em que serão apresentados projetos de investimento no Estado de Minas Gerais. Requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio do Planalto, Praça dos Três Poderes, Brasília, Distrito Federal, CEP 70-150-900. Assinem esse requerimento, deputado Leleque Pimentel, deputado Marquinhos Lemos, deputado Ricardo Campos e deputado Dr. Jean Freire. Em votação, os requerimentos. Os deputados que eu aprovo, permaneçam como se encontram, aprovados. São de ordem, presidente. Com a palavra o deputado Ricardo Campos. Pela ordem, na verdade. Apresado presidente, deputado Marquinhos Lemos, nosso líder da minoria, deputado Dr. Jean, grande aguerrido companheiro, deputado Leleco. É com alegria que nós retomamos aqui o trabalho legislativo desta casa e desta comissão. Esta comissão, deputado Marquinhos, tem sido a comissão mais propositiva de realmente fiscalizar e cobrar do governo todas as suas obrigações. E aí, na retomada desse trabalho, eu quero aqui justificar tantos requerimentos, tantas solicitações de fundamental importância para que nós possamos enxergar e fazer o povo mineiro enxergar a realidade do que é o governo de Minas Gerais. um governo de fake news, um governo que tem um orçamento meramente para cumprir questão contábil e não fazer execução, como está proposto ali. Denunciei agora há pouco no plenário que somente no FIDRO, Fundo Estadual de Recuperação de Bacido ou Gráfica, mais de 80% do recurso aprovado não é utilizado para finalidade. Para vocês terem ideia, deputado Leleco, 20 milhões de reais era o previsto para 2020 e 2021 para execução com atenção à Bolsa Reciclagem, com atenção às preservações de nascentes e de 20 milhões de reais somente 2 milhões de reais foram executados. E aí, eu faço questão de agradecer o apoio dos nobres deputados na aprovação desses requerimentos porque é uma vergonha nós vimos lá o governador anunciar por diversas vezes a obra da ponte do Rio São Francisco em São Francisco, em Pintópolis. Vimos aqui o diretor-geral do DR ter vindo nesta comissão em novembro falar que em dezembro publicaria a licitação novamente da obra e nós já estamos chegando no carnaval e nada de publicação e nada de obra. E aí, além de aprovar uma visita técnica para podermos sabermos a realidade, tem um outro problema. A ordem de serviço dada lá no ano da eleição para aquela obra gerou um impacto do deputado Marquinho que trabalhadores foram contratados, empresas, as empreiteiras sublocaram os serviços, contrataram produtos e materiais nos depósitos de São Francisco e há um risco de um calote de quase 5 milhões de reais. Então, o povo de São Francisco está desesperado e se não fosse essa comissão para trazer esse debate aqui e aprovar os requerimentos, nem resposta nós teríamos do governo. E aí, por fim, eu finalizo justificando tantos requerimentos para poder mostrar aqui uma resposta vergonhosa. Deputado Marquinho Lemos, com o apoio do Bloco Democracia e Luta, nós resistimos, fomos vencidos e o Estado aprovou a isenção, a redução do IPVA para as grandes locadoras de Minas Gerais, em especial para a localiza do senhor Salim Matar. Em contrapartida, nós aprovamos uma emenda de nossa autoria em conjunto com o Bloco Democracia e Luta para garantir a isenção de IPVA para as pequenas associações comunitárias, para as entidades sociais, para os hospitais filantrópicos, para os consórcios de saúde, todas elas entidades sem fios lucrativos. E sabe qual foi a resposta da Secretaria Estadual de Fazenda ao nosso requerimento da Comissão de Participação Popular? Enquanto ela garantiu de imediato a isenção para as locadoras, foi de que o artigo 3º da Lei 24.398 de 14 de julho de 2023, não obriga o governo a garantir a isentão. Autoriza. Autoriza no sentido de que ele pode dar ou não. E o que foi negociado nessa casa foi o contrário. Foi de que, assim como o governador está dando um bilhão de reais de perdão de multas, de perdão com a isenção do IPVA para as locadoras do Estado por ano, que vai chegar a 4 bilhões em 4 anos, baseado no lucro dessas empresas, um valor que não chegaria a casa de 50 milhões de reais por ano, o governo está negando. E aí, deputado Leleco, eu quero aqui dizer que nós iremos tomar providência, está aqui, artigo 3º, fica acrescentado à lei, ao artigo 3º da lei 14.937, de 23 de dezembro de 2003, o seguinte inciso 9º, fica o Poder Executivo autorizado a isentar o IPVA de veículos de propriedade de associações comunitárias, entidades sem fins lucrativos, hospitais filantrópicos ou da rede do Sistema Único de Saúde. e associações metropolitanas e micro-regionais. Então, o governo dá uma tapa na cara do povo mais uma vez, de falando que não autorizou, que não concedeu, porque é prerrogativa dele escolher dar a isenção do IPVA para as locadoras e não garantir isenção para as entidades sociais. Então, aqui, o nosso repúdio a isso, feito pelo governo. E aí, por isso, deputado Marquinhos, agradeço a sua compreensão, do deputado doutor Jean, do deputado Lelec Pimentel, que esses requerimentos é que garantem, nós sabemos isso aqui. E aí, eu queria que o governador se manifestasse sobre os valores que foram dados de isenção fiscal dos IPVAs no ano de 2023 para as nossas associações, que, pelo visto, foi nada. É uma covardia. E aí, nós vamos tomar providências legais para que isso seja reparado. Obrigado, deputado Marquinhos. Presidente, pela ordem. Obrigado, deputado Ricardo Campos. Com a palavra, deputado Lelec Pimentel. Presidente, é importante que cada um desses deputados da Comissão de Participação Popular, eu destaco aqui a presença do Partido dos Trabalhadores, se some a esta importante ação de fiscalização, mas que vem demonstrar que veio este zema, transformar o Estado na extensão dos negócios dos seus apadrinhados. Porque, enquanto ele não cumpre com a isenção para entidades que, na verdade, dão sustentação à política social aos mais pobres, que são as entidades filantrópicas, as associações, ele encheu o bolso do Salim Matar e das locadoras com isenção de mais de 4 bilhões. O impacto é este. Portanto, a máscara do zema, ela não tem só que cair, não. Essa máscara do zema, ela precisa ser incorporada para que a população saiba que colocou o gambá para cuidar de ovo. Quero lembrar de novo desta nossa expressão, embora eu tenha muito apreço, muito carinho pelos gambás. Coitados. Equipará-los a zema é o mesmo que dizer que são animais que têm uma função, que são também criaturas de Deus. Zema, não. Esse é do capeta. Podem tirar a expressão se desejar. Porém, eu quero falar deste mal causado por aqueles de mau espírito que se colocam para destruir o Estado e para colocar uma meritocracia para aqueles que já têm a forma como explorar e os explorados continuam sendo massacrados, pagando e sustentando essas políticas capitalistas, políticas para os seus apaziguados. Quero aproveitar agora para dizer deste nosso importante requerimento já da campanha da fraternidade que se aproxima, cujo tema é fraternidade e amizade social e o lema Vós sois todos irmãos e irmãs como está descrito no Evangelho de Mateus 23 versículo 8 Nós assinamos juntos professor Cleiton, deputada Leninha e eu para que a gente possa realizar uma audiência pública para tratar desse tema tão importante. A campanha da fraternidade que tem contribuído desde a sua instituição, eu mesmo sou fruto da militância da campanha da fraternidade de 1993, você também, que é, perguntava onde moras. O gesto concreto daquele ano foi a coleta de mais de 1 milhão e 400 mil assinaturas. O Estado de Minas contribuiu com 380 mil e que deu origem ao primeiro projeto de lei de iniciativa popular no Congresso que foi a criação do projeto de lei que criava a política de habitação no país. Claro que inspirados pela Constituição de 88, porque ali tinha um capítulo reservado à moradia, a campanha da fraternidade daquele ano, como tantas outras que levaram em consideração a própria vida do Betinho, que tratou da fome, Dom Luciano Mendes de Almeida, que presidiu a CNBB, como tantos outros, precisam também ser lembrados neste momento para que a gente tenha, nesta campanha da fraternidade, doutor Jean, o tema da amizade social nos provoca, como fez Dom Eugênio Araújo Salles, com Nísia Floresta da Arquidiocese de Natal, abordar esse tema que o Papa Francisco nos invoca. Amizade social é o cuidado com o outro, é o cuidado com o que passa fome, é o cuidado com as 33 milhões de pessoas que estão abaixo da linha da pobreza, com os quase 8 milhões de famílias que permanecem no déficit habitacional, seja qualitativo, quantitativo, é na pobreza e naquilo tudo que o nosso governo, por isso, nós fizemos um L, e por isso que o L se confunde também com terra, trabalho e teto. Então vamos realizar essa audiência pública com a participação de todos e queremos aqui que esta campanha da fraternidade nos ajude a entender este momento de guerra. A América Latina está instada pelos norte-americanos no confronto em acabar com esta que é a mazela, que é provocada porque são guerras artificiais e é triste ver a América Latina triste e vendida com suas veias abertas, tendo ainda pessoas como este presidente da Argentina, Milley, que agora resolveu atacar o seu povo e ficar de joelhos para o imperialismo norte-americano. A paz e a amizade social nos provocam a ter na política ações que de fato tragam justiça e é nesse sentido que eu aqui evoco para nós comissão de participação popular que a gente participe desta campanha da fraternidade. E por fim quero pedir o requerimento aqui de vós que seja também votado pelos pares deputados esse nosso voto de congratulações ao querido amigo foi padre e nos acompanhou durante a pastoral da juventude na arquidiocese de Mariana por fim também na luta da moradia que ajudou com a luta da autogestão seja em Entreriso em Itabirito por todos os lugares onde passou por última e Viçosa e agora foi ordenado bispo da igreja particular de Januária tendo tomado posse nesse último sábado e estivemos ali presentes eu deputado federal padre João a deputada Leninha para que a gente pudesse junto com o povo da diocese de Januária receber este que é um padre missionário mas um bispo de alta sensibilidade e ali quero lembrar que a deputada Leninha ao fazer a declaração em nome de todos nós disse ao Dom Geraldo infelizmente o senhor vai atolar por essas estradas de buraco de abandono do governo Zema porque infelizmente as comunidades estão abandonadas comunidades de Januária que ficam 100 quilômetros de estrada de terra da sede para não dizer dos demais municípios que foram abandonados por isso deputado Ricardo quando o tema das estradas vem para esta comissão a gente também se sente responsável parabéns a Dom Geraldo que esta comissão de participação popular possa promover essa congratulação que faça chegar não só a diocese de Januária mas também a arquidiocese de Montes Claros cujo bispo metropolita foi acompanhado do nosso querido bispo de Sete Lagoas que é agora Dom Francisco a quem a gente também dirige essa congratulação o bispo referencial da economia da ecologia integral que trata da economia de Francisco e Clara esta é a igreja que esteve presente no último dia 25 em Brumadinho quando cinco anos se completaram ninguém foi preso e as 272 vítimas ali tiveram as suas homenagens num choro de parto que os familiares mães ainda exigem por justiça que Brumadinho não seja esquecido e esta primeira reunião é também uma forma da gente lembrar das vítimas de Brumadinho e de Mariana por isso fiscalizar as ações de Zema que pegou o dinheiro da reparação desse povo e de toda a bacia para comprar a reeleição também é ser cristãos autênticos obrigado presidente peço que possam aprovar esse requerimento que faço de forma oral e as congratulações que ora fazemos Obrigado deputado Leleco Em votação o requerimento do deputado Leleco Pimentel que requer que seja formulado voto de congratulações com o doutor Geraldo Dom Geraldo é o olho Souza Rodrigues pela posse como quinto bispo de Ocesano de Januária em 3 de fevereiro de 2024 é que era ainda ser dada a ciência dessa manifestação ao Dom Geraldo de Souza Rodrigues na rua Francisco Salles número 90 centro de Januária Minas Gerais CEP 39480 000 assino o requerimento deputado Leleco Pimentel em votação o requerimento os deputados que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram aprovado cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra seus trabalhos e encerra